Oi amigos do canal Nós em Foz, aqui é Leandro Tambeli diretamente de Forge de Iguaçu para vocês meus amigos estudantes de medicina e vamos que vamos, juntos e misturados graças a Deus a primavera agora está dando seus primeiros raios de sol a primavera já chegou, mas oficialmente mesmo eu estou sentindo agora já estou, saí com blusa de manga, mas não era nem para sair, porque já está quente está começando a esquentar, essa semana ainda vai ter uma chuvinha mas vamos deixando esse like e compartilhando o vídeo que juntos e misturados fazemos a diferença desse canal arretado não é não galera? E olha vocês do norte e nordeste que estão fazendo compras de fim de ano para botar nas suas lojas, para as barracas de praia para as lojinhas de turista, para comprar produtos para revender agora no natal saibam que eu já estou disponível para fazer pesquisa para vocês no Paraguai e o serviço de assessoria, tá bom? Então fique sabendo que já estamos fazendo esse trabalho em parceria com outros amigos e pode contar comigo que junto e misturado a gente localiza os produtos, chama no whatsapp na descrição do vídeo muita gente está precisando de comprar produtos e vamos que vamos e as meninas dos brechó, eu tenho que dizer para elas o seguinte eu comecei já a entrar em contato com vários brechós daqui da região de fronteira e nos brechós da região de fronteira teve alguns que a gente já localizou roupas muito barata para bazar, então a gente vai focar um pouco em roupas assim de valor muito baixo e vou procurar os saldos de balanço da estação passada para essa, da mudança da estação. Por que eu estou falando isso? Porque simplesmente vai chegar final de ano, todo mundo quer comprar mercadoria para botar nos seus bazares. As meninas estavam perguntando Leandro, você vai para São Paulo? A gente ficou de ir para São Paulo, a gente cancelou porque a passagem que eu tinha que ter comprado era agora, para novembro só que a gente não conseguiu bater a meta dos 3 mil inscritos então a gente vai fazer o seguinte, eu já estou com os contatos de São Paulo de alguns bazares e alguns brechós, vou reunir tudo, vou fazer um vídeo para vocês só falando disso, vou ligar para eles, vou pegar a localização, nome da rua, tudo e vou passar no canal, então quem quiser ir lá comprar pessoalmente vai ficar mais fácil né? E para quem quiser sobre envio de mercadoria de uma região para outra já teve uma moça que me mandou um contato de uma pessoa nessa região que faz a, como é que se fala? a compra a compra de lá para cá, entendeu? Então a gente vai conseguir sim com maior carinho com maior atenção, vai dar tudo certo tá vendo? Aqui é um canal arretado aqui é juntos e misturado, aqui a gente não perde tempo não então vamos que vamos e outra coisa que eu tenho que falar para vocês meninas do bazar, eu sei que tem muitos vídeos no canal falando dos brechós, mas eu descobri também que em São Paulo algumas instituições, elas fazem bazares com roupas de doação e eu tinha, estava vendo ontem um vídeo que tinha uma senhora e disse que tinha lugares que tinha sapato de dois, três reais, eu vou ver se eu também acho aqui em Foz, né? Bazar agora de final de ano com preço bem baratinho, né? porque vale muito a pena, né? A gente procura bazar com roupas com valor lá embaixo porque é bacana, né? Outra coisa importante para falar para vocês é que a gente está reunindo os estudantes de medicina que vão agora fazer medicina no Paraguai, a gente já começou a localizar os imóveis então estamos se organizando então esse vídeo é mais para falar sobre os brechós as faculdades agora já chegou o sol vamos levar vocês também para conhecer outras universidades e vou tentar trazer o máximo de informação no canal peço desde já se inscreva no canal ativa o sininho de notificações vamos começar a divulgar agora focar mesmo no turismo da cidade de Força de Iguaçu mesmo sendo privado porque não tem público e a gente vai ter que mostrar chegou a primavera e a gente não vai deixar de mostrar o turismo da cidade de Força de Iguaçu porque é privado mas a gente vai tentar ver se a gente consegue mostrar esse turismo de uma forma que fique fácil para o turista vir usufruir, né? procurar saber qual é o melhor período que os descontos nas atrações turísticas, né? porque às vezes tem na baixa temporada desconto, né? nas atrações turísticas então é isso que a gente tem que focar tá me entendendo? então desde já deixa esse like compartilha o vídeo divulgue esse canal para os seus amigos porque aqui é um canal que juntos e misturados faz a diferença, viu? para muitas famílias para muitas pessoas porque informação na fronteira não é todo mundo que dá, não então serviço de assessoria para compras pode chamar no WhatsApp e a gente agora vai divulgar muito o turismo graças a Deus o sol apareceu e a gente agora vai poder levar para vocês uma informação mais bacana precisar de hotel para ficar em Foz me chama no WhatsApp precisar de transporte me chama no WhatsApp matrícula de estudante me chama no WhatsApp assessoria para estudante chama no WhatsApp tá bom? segue no Instagram leandrotambelli.of e vamos que vamos juntos e misturados traz um pouco mais de informação e os estudantes que estão aqui chegando sejam todos bem-vindos conta com o canal Nós em Foz tchau tchau tchau